Se tem uma coisa que me deixa passada É gritar comigo sem eu ter feito nada Se tem uma coisa que eu não admito É gritar comigo Você gosta de mandar Você só me faz sofrer Você só sabe gritar E grita sem saber Mas sempre você não vive Sem meus cuidados, amor Fala baixinho comigo A sua dona chegou E vem! Vem aqui Que agora eu tô voltando Vem meu cachorrinho A sua dona tá chamando Vem aqui Que agora eu tô voltando Vem meu cachorrinho A sua dona tá chamando Vem aqui Que agora eu tô voltando Vem meu cachorrinho A sua dona tá chamando Vem aqui Que agora eu tô voltando Vem meu cachorrinho A sua dona tá chamando Sit e junto Agora só vocês Bem alto No sit e junto Você tá me falando Mais alto Sit e junto Mais uma vez Se tem uma coisa que me deixa passada É gritar comigo Sem eu ter feito nada Se tem uma coisa que eu não admito É gritar comigo Você gosta de mandar Você só me faz sofrer Você só sabe gritar E gritar sem saber Mas sempre você não vive Sem meus cuidados, amor Fala baixinho comigo E vem, 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 vem Vem aqui Que agora eu tô voltando Vem meu cachorrinho A sua dona tá chamando Vem aqui Que agora eu tô voltando Vem meu cachorrinho A sua dona tá chamando Sit e junto Vai Vocês Oh, yeah Mais alto, cara, ouvir Sit e junto Oh, yeah Sentado e calado Oh, yeah Oh, yeah Você gosta de mandar Você só me faz sofrer Você só sabe gritar E gritar sem saber Mas sempre você não vive Sem meus cuidados, amor Fala baixinho comigo E vem, 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 vem Vem aqui Que agora eu tô voltando Vem meu cachorrinho A sua dona tá chamando Vem aqui Que agora eu tô voltando Vem meu cachorrinho A sua dona tá chamando Vem aqui Que agora eu tô voltando Vem meu cachorrinho A sua dona tá chamando Vem aqui Que agora eu tô voltando Vem meu cachorrinho A sua dona tá chamando Vem aqui Que agora eu tô voltando Vem meu cachorrinho A sua dona tá chamando Vem aqui Que agora eu tô voltando O pé é meu cachorrinho, a sua é dona do chamão Vocês! Mais alto, quero ouvir! Vamos lá! Pra finalizar! Valeu, galera! Obrigada mais uma vez pela presença Foi um prazer estar aqui com vocês Fui! Obrigada!